Olá meu irmão, estamos de novo, juntos, deixa o Padre Alessandro orar por você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Jesus Cristo, que sempre me escutas, que está sempre ao meu lado, agradeço o Senhor a paciência, e peço o Senhor, eu estou precisando dessa cura, eu estou precisando resolver este problema na minha vida, eu não aguento, e não posso ficar insatisfeito, insatisfeita, eu não quero ter problemas no meu relacionamento com os meus filhos, com minhas filhas, com meu pai, com minha mãe, com meu patrão, com meu amigo, ou com a minha amiga, o Senhor conheces, o Senhor sabes do coração de cada um, então Jesus, a única coisa que eu te peço agora, é que escutes o meu clamor, e a minha oração, eu te entrego a minha vida Senhor, tudo o que eu tenho, e tudo o que eu sou, eu quero ser curado, eu quero ser curada, eu preciso ser liberto, liberta Senhor, de toda maldição, de toda afacinação, de toda insensatez, eu te peço pelo poder do teu nome e do teu sangue, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém.